Por isso eu quero dizer, ainda bem que o deputado Arthur está aqui, eu vou votar favelavelmente a esse PLC4, com tranquilidade. Projeto do governador, não é meu projeto não, nem deputado não, do governador. Eu vou sair daqui, da tribuna, vou ao microfone de aparte, porque eu vou ter que responder ao senhor Arthur, que não vai sair daqui sem a minha resposta, eu tenho a certeza absoluta, porque não dá para continuar, senhor presidente, com esse barulho todo que está aqui no plenário. Pela hora, deputado Arthur, a vossa excelência tem a palavra para uma comunicação. O deputado Campos me citou aqui, só queria esclarecer a minha posição em relação ao PL, que aumenta salário de quem já ganha acima do teto, muito pelo contrário. Eu acho que os deputados têm que usar desse microfone para expor a sua cara de pau de justamente votar sim pelo aumento do salário das pessoas que já ganham acima do teto. E eu quero deixar avisado, inclusive, que eu peço, por favor, para que algum líder peça a votação nominal, para que depois eu possa pôr a cara de todos os vagabundos na internet. Muito obrigado. Ô, senhor Arthur, você é cara de pau, rapaz, e mau caráter. Você não sabe o que é teto nem subteto. Você sabe o que é subteto? O quê? Nós estamos defendendo a PEC 05? É subteto. Não ofenda os deputados, não, senhor Arthur. O que você pensa que você é, rapaz? O que você pensa que você é o quê? Só um cidadão. Cidadão, não. Mal cidadão. Eu estou lhe falando, você não tem o direito de chamar os deputados de vagabundo. Não tem. Eu estou dizendo, se tem vagabundo, eu tenho você. Não é, deputado. Você acabou de ofender todo mundo aqui, chamando os deputados de vagabundo. Ele fala em teto. Não tem teto. Tem subteto. Não estou nervoso, não, meu Arthur. Não estou nervoso, não. Calma aí. Baixa. Deputado Campos, para concluir, vossa excelência, conclua, por favor. Deixa eu dizer, deixar claro. Não tenho medo de cara feia. Não tenho medo de ninguém. Tem razão, deputada Isapena. Não receio ninguém. Nunca tive medo de ninguém. Eu até tinha. Eu tenho respeito, vossa excelência. Tenho a certeza que eu não vou levar isso para fora. O que eu tinha que dizer, já disse aqui. Mas o que foi dito hoje aqui, senhor presidente? O que foi feito hoje, nessa noite? Tem razão, deputada Isapena? Isso é um absurdo. Uma loucura. Aonde estamos, senhor presidente? Para onde vamos? Para onde vamos, deputado Arthur? Eu gostaria de fazer, antes de passar a palavra para o próximo orador, eu gostaria de fazer uma solicitação, deputado Arthur, com todo o respeito que eu tenho, as posições divergentes. Eu acho que essa casa da divergência, é um parlamento natural, às vezes você converge, às vezes você diverge, você pode não concordar com uma matéria, você pode concordar com uma matéria. Agora, entre você concordar e não concordar, e você dizer aqui, publicamente, na tribuna, que o deputado que se manifestar sobre qualquer matéria, não sobre matéria específica, como vagabundo, eu acho que é um equívoco. Então, assim, vossa excelência pode ter sido interpretado mal, então eu gostaria, por favor, que vossa excelência voltasse, para a gente acabar com essa história, voltasse aqui e fizesse... Espera aí, espera aí, espera aí. A posição de denúncia em Conselho de Ética ou não, qualquer deputado pode fazer, não sou eu como presidente que vou colocar, não sou eu presidente que vou questionar, porque isso é uma posição do Conselho de Ética, para isso serve o Conselho de Ética. Só que eu, como presidente dessa casa, presidindo este momento e vendo esta posição do deputado Arthur, e olha que eu, muitas vezes, sou defensor da liberdade de expressão, e vossa excelência tem liberdade de expressão, de colocar aquilo que bem entender, porque vossa excelência foi eleito para isso, assim como todos os outros deputados, mas não achei que soou bem essa tua posição. Então, gostaria, eu, particularmente, de ouvir... Posso passar a palavra, deputado Arredino? Eu passo a palavra, vossa excelência, só para ouvir o deputado Arthur, sobre este ponto específico. Depois eu passo a palavra, vossa excelência. É, eu vou, eu vou, eu gostaria, eu gostaria, eu peço, peço a gentileza, deputado Arredino. Como eu citei ele nominalmente, eu gostaria de pedir a gentileza. Bom, vamos lá. Novamente, se as pessoas souberem interpretar o que eu disse, eu falei justamente o seguinte, eu vou colocar a cara dos vagabundos na internet. Agora, se a carapuça serve, eu não posso fazer nada. É um erro. Eu estou falando, eu não... É. Vamos esperar. É, é uma pena. Presidente, eu não consegui nem terminar a minha fala. Eu não consegui nem terminar a minha fala. Por favor, termine, deputado Arthur. Eu não chamei nenhum deputado de vagabundo. Não citei nenhum nominalmente. Eu falei o seguinte, nós temos todas as imagens registradas aqui. Espera. Deputado Arthur, para concluir. O empregador de filho de ladrão está me chamando... Eu gostaria de levantar a sessão por conveniência da ordem. Infelizmente, esse tipo de posição não é o tipo de posição que contribui para o debate democrático. Infelizmente, está levantada a sessão por conveniência da ordem. Bota o vivo. Calma, eu só estou gravando. Bota o vivo. Pode botar no seu se você quiser. Bota o vivo. Não pode que o Campos Machado não gosta de live. Bota. Olha só, pede desculpa para todo mundo aqui que você chamou de vagabundo. Eu não chamei ninguém de vagabundo, mas você quer que eu pegue? Ô, gente, ele chamou ou não chamou de vagabundo? Chamou ou não chamou? Eu acho que os deputados estão bravos. Não, mas ele é o dono da razão, tá? Ele é o dono da razão. Esquece o que todo mundo está falando aqui e acredita só nele, tá? É isso. Eu chamei você de vagabunda? Não chamei. Pra quem é, 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 pra quem é seguidor do Arthur, tudo bem, a gente tem posição de diferença, não tem problema. Agora, o Arthur acaba de cometer um crime aqui, ele acabou de quebrar o depur, e não sou só eu, é os 94 deputados que vão assinar uma representação na comissão de ética contra ele. É ou não é, pessoal? Olha aí, ó, tá vendo? Ele não é o dono da verdade, ele não é, então você pode pensar diferente de mim, mas saiba que eu te respeito, e é isso que eu tô pedindo dele aqui, que ele não tá fazendo. Então pode filmar isso, tá ao vivo? Não tá ao vivo, né, safado? Mas eu vou pôr. Não bó, duvido, duvido que você bote. Você pode me chamar de safado. Duvido que você bote. Tá bom. Duvido. Bom, é isso. Não bota. É muito gongonha. Vamos lá, é isso que... Só fechar aqui. Contra aqueles que ganham 50 mil reais em média por vídeo no YouTube... Marina, parece que com o seu lá foi mais de 20 mil reais, né? Um pouquinho por aí, mas um pouquinho mais de 20 mil reais. Para aqueles que não sabem, o Arthur já chegou a ganhar 200 mil reais por mês com as visualizações e likes que ele ganha no YouTube. Então, como base, que a cada um milhão de visualizações, o YouTuber recebe cerca de 600 dólares. O que hoje corresponde a cerca de 2 mil e 500 reais no câmbio, né, com a troca. Nos últimos 30 dias, ele teve mais de 14 milhões de visualizações. 14 milhões de visualizações vezes 2 mil e 500 reais. Façam vocês, deputados, as contas que esse foi o quanto gerado só esse mês. Bom, aproveitar que a casa... Uma comunicação, vossa excelência, tem a palavra. Aproveitar que a casa tá cheia, o pessoal ficou nervoso comigo. Eu vou reiterar aqui o que eu falei. Quero pedir desculpas aos deputados que se sentiram ofendidos. A minha intenção não é ofender nenhum de vocês. Eu tenho esse jeito literal de me expressar, tá? Talvez eu tenha falado alguma coisa que as pessoas tenham interpretado errado. Um tá na minha frente aqui, o Roquinho. Ele fala, pô, você veio me chamar de vagabundo, Roquinho? Não te chamei de vagabundo. Você sabe quando eu vou chamar alguém de vagabundo? Eu cito pelo nome. Não citei... Não citei nenhum deputado nominalmente. Não chamei deputados aqui são vagabundos. Me expressei de uma forma que pode ter gerado algum ruído. Novamente, peço desculpas aos que se sentiram ofendidos. Talvez eu... Estou falando que vocês não souberem interpretar, mas na verdade talvez eu não tenha sabido me expressar. De qualquer forma, peço desculpas novamente. Não chamei nenhum colega aqui de vagabundo. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero declarar e pedir a atenção de todos os deputados agora. Porque eu não vou aceitar o pedido de desculpa do deputado Arthur Doval. Nós vamos manter, nós vamos fazer a representação contra ele no Conselho de Ética, por decoro parlamentar. Porque chamou os deputados de vagabundo. O deputado quis deixar claro que quem votasse a favor do PL 04, ele ia colocar a cara das pessoas na internet, mostrando que eram os vagabundos que votou a favor do projeto. O que estava em debate era o projeto 04. Portanto, em nome da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, quem quiser aceitar, nós não somos contra, mas nós não aceitaríamos a desculpa e vamos representá-lo em tudo aquilo que a gente puder representá-lo. É isso, presidente. Para deixar claro para todos os deputados. A honra do parlamento de São Paulo foi ofendida nesta noite. A dignidade dos deputados de São Paulo foi ofendida nesta noite. E o caminho é o caminho legal. Vamos representar todos os deputados, exceto ele, deviam fazer isso. O Conselho de Ética tem que tomar providências. Mas ele já veio para esta casa com a intenção de fazer o que ele tem feito. Ele anunciou que faria o que tem feito. E ele chamou, sim, os deputados que votarem a favor do PL 04, de vagabundos. Aqui é a minha casa. Aqui é a minha família. E nós não estamos aqui há pouco tempo, não é, deputado Campos Machado? Eu estou desde 87 e a vossa excelência está desde 89. E em 86 está aqui o nosso querido deputado Conte Lopes. Gente, a honra acima de tudo, vamos punir este deputado que não está se comportando como tem que se comportar um deputado do maior parlamento da América Latina estadual e que tem uma história a ser preservada. E é por isso que o PSOL acaba de assinar um pedido de cassação do mandato Arthur Duval, do deputado Arthur Duval.